Porro Chá, meu patrão Rodrigo Silva ao vivo Eu falei que ia ser diferente Então me chote Eu te dei vinte e me repa Paga dois e trezentos, dezessete, sete, sete Você tem de me votar, é dezessete, sete, sete Dezessete, sete, 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 sete Eu te dei vinte e me repa Paga três e trezentos, dezessete, sete, sete Você tem de me votar, é dezessete, sete, sete Dezessete, sete, 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 sete Eu te dei vinte e me repa Paga três e trezentos, dezessete, sete, sete Você tem de me votar, é dezessete, sete, sete Dezessete, sete, 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 sete Sou diplomado, frequentei academia Estudei geografia, sei até multiplicar Dei 20 manques pra pagar 2 em 300 17,7,6, você tem de me votar Sou diplomado, frequentei academia Estudei geografia, sei até multiplicar Dei 20 manques pra pagar 3 em 300 17,7,7, você tem de me votar É 17,7,7,16,7,17,7,16 Se eu te dei 20 me ré pra pagar 3 em 300 Você tem de me votar 16,7,7,17,7,16,7,17,7,7 Puxa meu patrão E eu falei que ia ser diferente, menino E toma um shot Vem comigo assim, ó Se eu te dei 20 me ré pra pagar 3 em 300 17,7,7, você tem de me votar É 17,7,7,7,17,7,7,16 Eu te dei 20 me ré pra pagar 3 em 300 17,7,7, você tem de me votar É 17,7,7,7,17,7,7,7,6 Vem! Sou deprimado Sou deprimado, frequentei academia Estudei geografia, sei até multiplicar Dei 20 manques pra cobrar 3 em 300 17,7,7, você tem de me votar Sou deprimado, frequentei academia Estudei geografia, sei até multiplicar Dei 20 manques pra cobrar 3 em 300 17,7,7,7,7, você tem de me votar É 17,7,7,7,7,16 Dezesseis, sete, 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 sete Música Puxa meu patrão Ah, ah, ah Então me chote Música Rodrigo Silva ao vivo Então me chote Então me chote Rodrigo Silva ao vivo Meu amigo neném transporte mudança para todo o Brasil Menina bonita do dente aberto vai no pagode o barulho é certo Não me namore tão descoberto que eu sou casado mas não sou certo Então me chote O tempo de hoje é muito esquisito Essas mocinhas mostrando os camitos Com as canelas lisas que nem palmitas Moçar de hoje eu não facilito Então me chote Chicota, chicota, chicota Puxa meu patrão Canto moda dos amigos Pro meu gasto eu também faço No teclado eu tenho desembaraço É coisa que eu acho feio Tecladista queria bater Mas não fazem roda Mandeu fazer Chicota, chicota, chicota Se é Rodrigo Silva fazendo diferente No batido do forró Ninguém faz o que eu faço Teclado eu tenho desembaraço Que os forrãs eram em São Paulo Vive fazendo rotina Eles tão por baixo e nós tá por cima Chicota, chicota, chicota Chicota, chicota Venendo da WN Studios gravando tudo ao fim Tom me chote Puxa meu patrão E toma chote Chicota, chicota Alô meu amigo Rodrigo Zé Winos lá em Chapada Gaúcha Então me chote Rodrigo Silva Vem papai Vem comigo assim, vem Tô louco de saudade Tô louco de saudade, te liguei pra te falar Amor, te amo tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer Essa vida não é vida, viver longe de você Tá solidão, machuca, dói no peito, é um cartigo Ficar sem seu amor, eu sei que eu não consigo Vem, vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Então me chote Puxa meu patrão Alô meu empresário moral Rafa Produções lá em Bréu Branco no Pará Assim ó Tô louco de saudade, te liguei pra te falar Amor, te amo tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer Essa vida não é vida, viver longe de você Tá solidão, machuca, dói no peito, é um cartigo Ficar sem seu amor, eu sei que eu não consigo Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Chicota, chicota Então me chote Se é Rodrigo Silva fazendo diferente Chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente, papai Assim ó Alô moçada, abre ela, estou chegando Está sempre viajando e não tenho paradeiro Sou conhecido no grande estado de Minas Não há nada que domina o coração desse mineiro O meu Brasil de norte a sul eu já andei Nos lugares que passei, já fiz uma confusão Sou violeiro, levo a vida a cantar Mas se alguém quiser brigar, pode vir que eu sou dos bão Chicota, chicota Então me chote Puxa meu patrão Um dia desse eu cheguei numa festança De cara, entrei na dança, já foi com uma intenção Quando eu dançava todo mundo eu me empurrava Só pra ver se eu me encontrava por ali um valentão Olhei pra trás de dois cabra bem armado Vinha vindo pro meu lado querendo me agarrar Eu agachei-lo, agudei em uma rasteira Joguei eles na poeira e continuei a dançar Então me chote, chicota, chicota, chicota Dois pra lá, dois pra cá E é assim, meia gente que eu faço Num lugar por onde eu passo, quero ver água em passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espio e água e pode se espinhar Eu sou mineiro, meu nome é parada dura Gosto de noite escura, sou pior que lampião Já matei cinco e joguei no esbarracado No dia santificado, sexta-feira da paixão Chicota, chicota, então me chote Grava tudo ao vivo aí, meu nino da Blu Eresto Tom me chote Poxa, meu patrão Tom me chote www.avanteprodutos.com.br O melhor site de compra online do Brasil Tom me chote, chicota, chicota Rodrigo Silva ao vivo Assim ó Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Drago na lembrança, cor do vestido dela Tô doente, tô ruendo de saudade Meu amor por caridade, boto o rosto na janela Eu tô doente, tô ruendo de saudade Meu amor por caridade, boto o rosto na janela Eu não aguento, tô tá ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Me diz adeus, bateu a porta e foi embora A solidão me devora, agora eu tô ruendo assim Traga de volta a minha felicidade Abra o sorriso, cerando a árvore de caminho Aceita a dança, solta a trança e joga o laço E tropeça no compasso e caia por cima de mim Aceita a dança, solta a trança e joga o laço E tropeça no compasso e caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Dois pra lá, dois pra cá e tomo o shot Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Trago na lembrança a cor, tô vestido dela Tô doente, tô morrendo de saudade Meu amor por caridade, boto o rosto na janela Tô doente, tô ruendo de saudade Meu amor por caridade, boto o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Me diz adeus, bateu a porta e foi embora A solidão me devora, agora tô ruendo assim Traga de volta a minha felicidade Abra o sorriso, cerando a árvore de caminho Aceita a dança, solta a trança e joga o laço E tropeça no compasso e caia por cima de mim Aceita a dança, solta a trança e joga o laço E tropeça no compasso e caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Me tome chote Cê é Rodrigo Silva ao vivo, papai Chicota, chicota Me tome chote Eu falei que ia ser diferente Chicota, chicota Que tome chote Essa aqui é do meu parceiro velhinho do forró Lá embreu branco no Pará Um homem moral, viu Que tome chote Tão me chamando de velho perigueteiro Safado e raparigueiro Mas eu não tô nem aí Eu tô nem aí Pode chamar do que quiser Vou encher o carro de quem Vou sair pro cabaré Tão me chamando de velho perigueteiro Safado e raparigueiro Mas eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Pode chamar do que quiser Vou encher o carro de quem Vou sair pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Com dinheiro no bolso faço tudo que eu quiser Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Com dinheiro no bolso faço tudo que eu quiser Tão me chamando de velho perigueteiro, safado e raparigueiro Mas eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Pode chamar do que quiser, vou encher o carro de cangue, vou sair pro cabaré Tão me chamando de velho perigueteiro, safado e raparigueiro Mas eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Pode chamar do que quiser, vou encher o carro de cangue, vou sair pro cabaré Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Com dinheiro no bolso faço tudo que eu quiser Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Eu vou tomar cachaça rodeado de mulher Eu vou pro cabaré, eu vou pro cabaré Com dinheiro no bolso faço tudo que eu quiser Chicota, chicota Então bichote Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós E tome chote Eu estou de novo aqui A brigar com solidão Mas ela me quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e te esperar Porque fez isso comigo Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada nesse mundo Vai me separar Eu estou de novo aqui Tá brigar com solidão Tá brigar com solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e te esperar De sofrer e te esperar Porque fez isso comigo Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada nesse mundo Vai me separar É diferente papá Então me chote Chicota, chicota Isso que é porró de mim Assim ó Chama Eu falei que ia ser diferente Quando o claro do sol vem despontâneo Pus de estrada As montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E no quintal do puleiro canta o galo Eu boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com amor, carinho e muita fé Eu vou levando a minha vida de gado Sou vaqueiro Sou vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que vejo de lindo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Eu gosto muito da festa de São João O meu forró, sou feito São José Pois o meu vício você sabe qual é E me perdoa se isso for pecado Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Chicota, chicota Tom e chote Assim ó Quando o claro do sal vem despontâneo O destaque das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E no quintal, no puleiro, canto o galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com amor, carinho e muita fé Eu vou levando a minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Eu sou vaqueiro, vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher O que vejo de lindas no sertão É o gado com medo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Gosto muito das festas de São João O meu forró, copé de São José O meu vício, você sabe qual é Me perdoa, me perdoa se isso for pecado Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Segura, junho, baia e na guitarra Toma e chote Assim ó Chicota, chicota, chicota Toma e chote Chicota, chicota Lanchonete, dois mil graus Lá em Brejo, Milton Brau Meu parceiro Zezão, alô Zezão Seu moraça aqui pertinho, nega Todo dia eu vim antes ver Lhe trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Vamos ver-te antes de chover Pede seu vestido longo, nega Se tirar me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão pro baixo Procurando o girassol E dançando um belo e chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo até mais ver Seu moraça aqui pertinho, nega E a galera curtindo Rodrigo e Rodrigo Silva Vim, todo dia eu vim a te ver Bora, chama Chicota, chicota Toma e chote Rafa, produções embreu branco no Pará Assim ó Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pegue seu vestido novo, nega Vamos ver-te antes de chover Mete seu vestido longo, nega Seu cheiro me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Procurando o girassol E dançando um belo e chote Dando cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo até mais ver Se eu moraça aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu moraça aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Chama Se é Rodrigo Silva, ouvir papai Chote, chicote, chicote Chama Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Então me chote Alô meu amigo parceiro Tarsisa Polona Lá em Belo Horizonte Chicota, chicota, chicota Então me chote Alô moçada, tô chegando aqui agora Venho vindo lá de fora e não posso demorar Eu sou um gaboço, sou mineiro impertinente O meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho do próprio parada dura Que só a internet escura é oço duro de ruer E agora meia gente abre ala Vou fazer chuva de bala e meia duza vai morrer Chicota, chicota, chicota Então me chote Eu falei que ia ser diferente Chama, chama Aonde eu chego que só vejo a união Juro que não macho bom, minha orelha logo esquenta Então eu boto meu trinta pra estourar Grito todo, vou tomar uma pinguinha com pimenta Se por acaso é quem recusa de beber Moçangue começa a ferver Já dou início a brincadeira Daí então não se bebe ninguém Perce a ver homem e mulher misturado na poeira Então me chote Alô Brunão, segura Brunão Chama, chama Eu sou mineiro lá do oeste de Minas Nem o tempo me domina Me chamo, quebra topete Um dia desço, rei trinta camaradas Só na base da pancada Ponta pé e pelequete Eu já fiz estrelas, muda de lugar Fiz a lua apagar e o sol vira balão Fiz tudo isso, mas acabei embaraçado Pois agora estou trancado Nas grade de uma prisão Então me chota, chicota, chicota Puxa, meu patrão Segura, juiz no bairro Eu vou mais ou menos assim E toma shot Chama Chicota, chicota, chicota Essa estourou do tic-toc do Rodrigo Silva, papai Chama, chama Ai, ai, assim ó Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só na putariazinha Só na putariazinha Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só na putariazinha Então me chote Chicota, chicota Ai, 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 ai Chama, chama, chama Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Chama, chama, chama Só botada nas cachorras Botada na safadinha Só na putariazinha Só na putariazinha Só na putariazinha Que chama E botada na safadinha Chama, chicota, chicota, chicota É diferente, menino Rodrigo Silva Alvim Rodrigo Silva Alvim Puxa, meu patrão Então me chote Vai Vai Toda na Toda na Toda na Toda 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 hasta Toda Toda